Pra convencer você do meu amor Às vezes a gente era assim Mas de consequente, sem perceber Mas o certo eu quero, eu quero nunca te perder Eu desejo, espero, que você possa me cumprir E ver que eu quero em minha vida É só você, imagem gay Me esqueça a partida Vamos ficar de bem Diz o que eu posso fazer Pra convencer você do meu amor Fala, fala, não se calma Guarda essa mão Diz que não acabou Diz o que eu posso fazer Pra convencer você O meu amor Da mão do Já está lá Deu Tchau Deixa Qual a Saí Coi